Música 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 Sentido Lembra? Sim Baixa a mão Possibilidade Pro documental Ei Boa tarde Boa tarde Ih, mas tá muito fraquinho, vocês almoçaram hoje ou não? Sim Então vou perguntar de novo, boa tarde criançada Boa tarde Agora gostei, porque agora tá animado Vamos fazer uma visita no quartel do Corpo de Bombeiros Conhecer o caminhão do Corpo de Bombeiros O quartel do Corpo de Bombeiros E um pouquinho da nossa rotina Então aqui o professor Thiago vai passar pra nós aqui Um pouquinho do que é atividade de bombeiro Juntamente com a minha pessoa E vocês vão poder fazer uma visita E no final tem um sorteio Sorteio de um brinde E também aí de uma... De adesivos aí pra quem se comportar, tá bom? Acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar É que a corporação Por ser um órgão público é de todos É um patrimônio da comunidade E nós ficamos muito felizes aí Quando temos a visita de alunos aí De escolas, de diversas ações sociais Visitando aqui o nosso quartel Porque isso enobrece a nossa atividade E mostra um pouco do que é o serviço do Corpo de Bombeiros Desde as atividades de primeiros socorros Que é a parte da ambulância Atividade de combate a incêndio que é do caminhão E também as atividades administrativas A criançada fica muito feliz Quando vê o caminhão Vê a sirene Vê como é que aciona o Corpo de Bombeiros Como é que liga pro telefone 93 Então assim, as perguntas são inúmeras Cabe destacar principalmente a parte do caminhão Do bombeiro, quando a gente aciona ali A bomba da água do caminhão E faz a utilização ali das mangueiras etc A criançada fica muito feliz nessa parte E a mostra de equipamentos A própria rotina do quartel Que é a nossa parte da atividade física Que é cobrada do Corpo de Bombeiros E o contexto geral também aí Que chama muita atenção da criançada A gente tinha alguns brindes aqui Que era um ursinho do SEAT E alguns adesivos aqui E juntamente com o professor Através da atenção e disciplina da criançada E participasse da atividade com atenção Ganhava lá um ursinho Que aí é um ursinho de pelúcia Que era do Corpo de Bombeiros Pra criançada Então isso juntamente com a questão Também da foto Que a gente colocou aí o estandarte da Badeira do Brasil Equipamos aí a criançada Com a roupa de combate a incêndio Com capacete E aí fizemos aí a fotografia Oficial do evento aí Que futuramente vão ser entregues aí pros alunos Pra eles guardarem aí nas suas residências Antony, você já conhecia aqui o Corpo de Bombeiros? Ainda não Foi a primeira vez? O que que você achou da visita hoje? Achei bem legal, bem divertido O que que você viu de mais diferente hoje Que você não conhecia Que você não sabia? Olha, eu só não conhecia A máscara de oxigênio que eles usavam Quando tinha muita fumaça É, você tá no projeto de Karate Da Polícia Militar, né? O que que você tá achando das aulas? O que que você tá achando do projeto? Bem legal isso, né? Bastante Tchau 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 Tchau